Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para o terceiro e derradeiro bloco do programa desta noite e você sabe que eu sempre ofereço para os meus convidados um golinho de baré bem geladinho porque o baré tem o gosto do Acre, tem o gosto da Amazônia distribuído no Acre pela Acrebir e você sabe que baré é o Guaraná dos acreanos eu também sou fã do baré tenho o prazer de receber em nossos estúdios o pastor Milvânio Oliveira da Igreja Missionária El Shaddai, do Ministério Intensidade do Leão pastor, está lançando, vou mostrar aqui o folder da capa do CD e da produção, vou pedir aqui a minha querida Lígia mostra aqui a capa do CD, rapaz, está aqui será lançado amanhã, sábado, ali no Teatro Saracef Valadares na Fib Faal a partir das 19h30 da noite 19h30, claro que é da noite, eu não vou ser redundante aqui, né o CD com a participação de membros da banda Trazendo a Arca que todos nós, todos os evangélicos conhecem muito bem, né desde o Ministério, quando ainda era o Ministério Toque no Altar agora é Trazendo a Arca com Deus de Aliança, Deus de Promessa e tantas outras canções que tem tocado o nosso coração o pastor está lançando o seu CD Carta Viva pastor Milvânio Oliveira aqui no Gazeta Entrevista muito boa noite, pastor, tudo bem? boa noite, querido, tudo bem? que prazer te receber aqui, pastor pra mim é um grande prazer estar aqui com você eu creio que o povo que crê no Senhor Jesus Cristo tem sido abençoado da maneira como você tem conduzido as nossas noites obrigado, pastor, bondade sua e a gente sabe que o Ministério do Pastor Milvânio pra você que não o conhece, gente o pastor Milvânio é muito jovem homem cheio de talentos, cheio de dons ele é muito modesto quando ele se refere aos dons que Deus lhe deu e um desses dons é o dom de cantar o dom, como nós chamamos no seio evangélico dom de adorar, de louvar a Deus e este é o segundo CD do Pastor Milvânio que faz parte de um Ministério muito bonito, aliás tem feito a diferença em Rio Branco no trabalho com crianças com hidrocefalia e o seu primeiro CD lançado já há algum tempo o CD Imensidão da Cruz teve toda a renda revertida para o tratamento dessas crianças com hidrocefalia pastor, falando um pouco desse teu Ministério como é que começou esse trabalho especificamente com as crianças que sofrem dessa doença? é, pastor geralmente ele frequenta lugares como lugares como hospital, como presídio em uma dessas minhas visitas ao hospital uma criança se aproximou de mim e disse, mãe eu sonhei com esse rapaz olha só e ele cuidava da nossa família e aí quando eu fui ver a criança a criança ela era portadora dessa doença que segundo os médicos é incurável então as crianças tem uma expectativa de vida muito baixa mas o Senhor ele tem feito assim maravilhas a nossa ajuda ela ainda é precária quantas crianças o Senhor e o Ministério tem ajudado aproximadamente 45 crianças tanta gente com esse problema no Acre principalmente aquelas que moram à beira do rio aquelas que moram em municípios mais distantes da capital e que já nascem com esse problema e já nascem com esse problema muitas delas não são diagnosticadas durante a gestação são poucas delas justamente pelo desconhecimento do que seja essa doença eu creio que a nós a igreja ela é uma agência social e uma das que mais pode fazer e uma das funções da igreja de Cristo é dar atendimento a quem precisa dar atendimento a quem precisa isso sem falar também do coração dessas mães porque uma família que de repente sabe da notícia que tem uma criança que não pode viver durante muito tempo e que ela vai ter que fazer uma cirurgia e algumas delas com um ano e nove meses chegam a fazer mais de 98 cirurgias para colocar a válvula para que haja esse controle dos problemas que elas têm então o trabalho imensidão da cruz a palavra imenso a gente colocou justamente na ideia de que fosse imenso a obra de Deus na vida dessas famílias e a cruz de Cristo eu por ser pastor eu uso do direito de falar sobre a cruz de Cristo assim como todos aqueles que creem nesse evangelho do novo e do velho testamento de que a obra de Cristo ela é suficiente para para trabalhar na vida não só do coração dessas pessoas que tem necessidade mas também daquelas que precisam ouvir dessa palavra e que creem na cura Cristo quando passava nas cidades nas cidades, nos vilarejos as multidões acorriam a ele porque sabiam que ali estaria vindo o que todos chamavam de Messias ele sempre trazia uma boa notícia uma boa notícia e eu creio que o primeiro trabalho ele veio trazer essa notícia de que Cristo pode todas as coisas não só trazer a cura física mas como também a perturbação da alma pastor, eu também conheço esse trabalho bonito sou testemunha do que o pastor Melvani o pastor Marcos a pastora Jamile do Ministério El Shaddai da igreja missionária El Shaddai tem feito pelo ACA eu quero mandar o meu abraço a eles porque conheço esse trabalho lindo maravilhoso sem fins lucrativos que eles tem feito pelo nosso povo agora pastor me conta do Carta Viva qual é o propósito desse CD? também tem um objetivo para ajudar essas crianças ou tem outros propósitos também? tem outros propósitos também eu descobri que pelo fato da cruz ser imensa por causa da obra da morte da ressurreição de Cristo lendo 2 Coríntios capítulo 3 disse que nós somos cartas vivas de Deus e que nós não precisamos de apresentação de homens mas da escrita de Deus na nossa vida não é uma agência de Deus que faz a diferença é todos aqueles que creem nesse Deus verdade então se a palavra ela for lida e não é um costume do homem não é uma doutrina humana não é uma religiosidade se a palavra de Deus for lida que é o verbo encarnado se ele for lida ao coração das pessoas essa palavra abraça é verdade né? por isso dessa capa tão bonita por isso dessa capa eu queria até que a Lígia mostrasse novamente essa capa do CD Lígia que é realmente traduz exatamente o que o senhor está falando a palavra de Deus ela vem e abraça o homem traz o conhecimento da justiça do juízo e do reino de Deus do reino de Deus e abraça a pessoa traz as respostas que as pessoas muitas vezes não encontram em outras atividades humanas ou outras formas de pensamento pastor, o Carta Viva é repleto de é composto por 10 músicas de sua autoria é, são 9 músicas de minha autoria e tem uma música que é o Teu Chamado Me Atraiu que é do Ronald Fonseca e do Davi Sassi que é do Ministério Trazendo a Arca do Ministério Trazendo a Arca e a nossa expectativa de tudo aquilo que tem acontecido nesse trabalho é que a igreja através da palavra possa assumir essa responsabilidade social e que algumas pessoas que já fazem isso possam se sentir motivadas então nós temos o interesse de alcançar pastores que foram abandonados também na obra, na estrada nós conseguimos identificar 18 pastores que estão abandonados sem sustento mas que pagam um preço por comunidades olha só por comunidades então eles eles ajudam no plantio eles ajudam em trazer educação para as crianças fazem até trabalho braçal muitas vezes às vezes fazem até trabalho braçal temos uma música no ponto vou pedir a produção coloque um trechinho de uma das canções do CD Carta Viva do pastor Milvânio Oliveira vamos ouvir um trechinho mais uma canção mais uma canção em mim Canta pra gente Espírito me faz ver tua verdade Obrigado Senhor Espírito me faz viver todos os propósitos Espírito obrigado por escrever em mim Sou tua carga viva e não precisa de apresentação Estou tão cheio que não sei viver sem tuas palavras Que coisa linda gente Obrigado produção Bonita a letra eu vejo que o senhor até se emociona né? É muito forte Eu me emociono por saber que Cristo Ele fez isso por nós É verdade Toca a gente ouve e toca o coração da gente Eu já vi muitas situações de pessoas que começam a ouvir uma canção que vem de Deus e já começam a chorar começam a quebrantar o seu coração isso é muito bom E é uma pena que todos os ingressos já foram vendidos Você em casa deve estar pensando poxa eu quero ir ao evento Mas infelizmente pastor Felizmente por um lado porque as pessoas acorreram as pessoas foram ao encontro desse projeto mas os 724 lugares já foram esgotados Já foram esgotados Nós tomamos uma providência Na verdade foi uma resposta O pessoal do Trazendo a Arca ligou pra gente e disse Pastor O que o senhor acha de a gente fazer o lançamento do nosso novo CD aí no Acre e o Acre ser o primeiro lugar aonde nós vamos realizar o lançamento do CD e vocês as igrejas aí podem abrir o trabalho pra nós Eu falei Pastor Que notícia espetacular hein pastor E eu disse Pastor muito obrigado porque vai ser uma oportunidade de nós termos adoração junto É porque qualquer trabalho que é realizado na obra do senhor ele não é pra um sustento próprio a obra é diferente você não utiliza um trabalho pra se sustentar é pra abençoar por isso que eu quero agradecer aqui os pastores desse estado que tem lutado em oração por diversas dificuldades que o Acre enfrenta assim como a política ela tem que se reorganizar pra trazer melhorias pro nosso estado os cristãos também dobram o joelho né e batalham numa outra frente numa outra frente pra que a diferença aconteça e você pastor meu amigo meu querido meu missionário que tá aí na Breche você é um agente desse milagre é a boca de Deus em lugares aonde as pessoas tanto precisam gente é uma alegria muito grande pra mim eu creio pra muitas pessoas estar aqui com o pastor Milvani divulgando esse novo trabalho um trabalho tão bonito e olha que resgata vidas muitas vezes a gente vê tantos projetos tantos CDs e tanta música que acaba talvez sendo usada de uma outra maneira mas esse é um outro propósito é um ministério diferente que ajuda a resgatar pessoas ajuda vidas e eu quero aqui agradecer o pastor Milvani por estar aqui conosco desejar muito sucesso que Deus abençoe seu ministério e agradecer também por essa grande notícia pode ser isso já está quase fechado ainda não está totalmente né pastor mas está quase fechado a vinda do Trazendo a Arca pra lançar o seu próximo CD aqui em Rio Branco em dezembro em dezembro possivelmente vai ser no dia 20 há minutos atrás eu acabei de falar na verdade com o pessoal do escritório do Trazendo a Arca com o Alexandre e ele falou pra mim que o dia 20 é uma data provável da gente estar adorando juntos que notícia maravilhosa pastor muito obrigado pela tua vinda obrigado a você parabéns que Deus te abençoe muito e será uma noite maravilhosa amanhã viu amém e eu estarei lá amém obrigado obrigado a todos e que essa emissora seja cheia do Espírito muito obrigado pastor quero agradecer também o Cordeiro que está aqui conosco obrigado Cordeiro pela sua venda e pra vocês de casa que nos acompanharam muito obrigado pela sua audiência e o carinho um beijo imenso a todos fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana Música